No dia 12 de abril desse ano, o ônibus que levava o time do vôlei futuro de Arasatuba para Osasco tombou a poucos metros do ginásio, antes de um jogo pela Superliga Feminina de Vôlei. A libero-americana Stacey Sikora sofreu traumatismo crânio encefálico e lesões no cérebro. Mas ela se recuperou. Há cinco semanas já treina diariamente na cidade de Anaheim, casa da seleção americana, numa entrevista exclusiva ao correspondente nos Estados Unidos, Marcos Pérez. Stacey garante, quer voltar ao Brasil, quer disputar também os Jogos Olímpicos em Londres. É com essa reportagem especial que a gente encerra o Sport TV News de hoje. Foi muito susto. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Frazando segundos, a hora que ele exigiu um impacto muito forte, ele já foi tombando. Uma batida de frente, né? Uma pancada, aí todo mundo bateu, assustou. Aí o ônus começou a tombar para a direita, assim. Stacey não se lembra daquela noite de abril, do acidente que a deixou em estado de coma, dos 36 dias no hospital. Naquelas primeiras semanas, as incertezas eram muitas. Será que ela vai voltar a comer normalmente, a falar, a andar? Seis meses depois, a dúvida é se ela vai continuar se recuperando tão rapidamente a ponto de disputar as Olimpíadas de Londres no ano que vem. O que você gostaria de lembrar, como, o que aconteceu, que foi? O que você gostaria de lembrar? Para mim, eu ouço sobre isso, eu ouço o que aconteceu. E, como eu disse, tudo acontece por um motivo. Eu não preciso saber, eu sei o que aconteceu depois. Eu sei agora como eu estou agora. Eu não tenho nenhum membro, eu não tenho nada ruim, nada ruim, nada ruim. E eu sei que eu só me encerro, e eu deveria ter sido muito triste, ou me Something, nunca. Eu tenho que me lembrar deんだ, que, as pessoas que tomam me cuidadas de Valde Futuro, eles realmente me cuidaram, e com meus amigos, mais Ana Flavia, que foi o meu agent, e eu raising pessoasas que se despede e cuidaram de mim. Essequia-se em uma lata de habitantes e eu desai muito E eu pensei, wow, eu estava em uma coma, eu estava em uma coma, e eu estava, meu mom saw me walk for the first time again, como, wow, like, wow, para mim, eu não acredito que isso aconteceu, porque para mim, agora eu me sinto tão normal, tudo é normal, walking, talking, tudo, e para mim, é louco de pensar que aconteceu, a maior coisa é minha visão, e, então, eu vou para o optometrista, eu vou para cada semana, eu vou para cada semana, desde o accidente, o optometrista diz que é chamado de tracking, e, em inglês, eu não sei realmente, é como quando você vê algo, você diz, como isso, com seus olhos, mas quando eu vejo, eu falo, então, meu tracking é off, então, é me, às vezes, eu não consigo ver o ballo muito claro, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não consigo ver o ballo sometimes, with my vision, so, uh, that's what I'm trying to, trying to get, they said that it happens with, uh, brain damage victims, uh, but, uh, it's so much better now. How important is it for you to, to think about London, to think about Olympics, about being there? How important is it? Yeah. Uh, before, it was, my, it was, like, the only thing I thought about. Oh, yeah. Uh, now, after the accident, uh, I've come to reality that life, life is, uh, it can't just be volleyball. It always has just been volleyball for me, and for me, 99% of my life is volleyball, and now I have 1% that isn't volleyball, and I used to not, I used to have 100%, so, for me, uh, it's still my dream, I'm gonna tell you, it's, like, my goal, it's what I want, it's the only thing on my list of, my to-do list is only London 2012, it's the only thing I want in life, it's all I want. I can't wait to return to Brazil, I can't wait to show everyone I'm okay, I can't wait to, to hug my president, Basilio, Marcela, I can't wait to, like, my team, like, my, like, Valofuturo, I can't wait to show them. Like, the last time they saw me, I don't remember. I don't remember, and I want to, I want to remember this time. I can't even wait to, like, go to Valofuturo and the people who cook for us in our cafeteria, I can't wait to be like, hi, like, the people who cook for me, and, and Arasetuba, just, like, the people there who supported me, and I didn't even get to say goodbye, I never got to say goodbye, I never got to say goodbye, I never got to say thank you, you know, so for me to say thank you and goodbye, I can't wait, I cannot wait to see that, uh, it's just, it's just a part of my life, I never got to, like, say bye or, or turn the page, the chapter in my book, I never turn that page, it's, it's just stopped, so I really can't wait for, and that team, gosh, those girls are like my sisters too, I, I really like those, those girls, I cannot wait to go back and just, I want to, Arasetuba's gonna be like, in my arms, I'm gonna be like, ah, hugging Arasetuba, yeah, I can't, I can't wait, so, yeah, okay. Thank you very much. Guys. I always wanted to play in Brazil, I always wanted to play in Brazil, because Daniel Scott is a cross battle, I always wanted to play in Brazil, I always wanted to speak Portuguese, always wanted to play in Brazil. So I wanted to play in Brazil, so when I was there, after a week, I was going to be talking enough, you know, you know, I wanted to talk, you know, I, 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 I love to, I love to talk a lot, I really want to talk better, so I have to be able to say Portuguese, sometimes I want to speak Portuguese, you know, I want to talk, you know, but I Eu sinto falta de Brasília, eu quero ir agora.